Olá meus amigos, meu nome é Yasuo, sou construtor de imóvel do Japão, hoje nós estamos aqui em Suzuki para mostrar esse lindo imóvel, olha que vaga para três carros, um imóvel super bonito, super bonito por 21 milhões e novecentos, olha que vaga para três carros, um 21.390.000 vai dar parcelinha por 73.340, vamos compartilhar aqui, vamos estar compartilhando um pedacinho aqui, olha que vaga para três carros, um imóvel super bonito, super bonito, você comprando esse imóvel tem direito ao Sumaik Fokin, que ajuda dos 500.000, olha o acabamento ali em cima, você vai ver que é uma casa bem diferenciada, nós temos aqui três unidades, tem pequenos detalhes de diferença entre uma e a outra, né? A primeira de lá, da ponta, está 22.900.000, parcelinha de 76.000, essa está 21.900, e essa outra aqui também está 22.900.000, todas elas são três vagas, né? Todas elas são três vagas, a diferença está na varanda e nessa puxadinha aqui, que é o design da casa, né? Vamos entrar aqui, vamos estar conferindo essa unidade super linda, super linda. Hoje, comprar sua casa no Japão, ela, no meu ponto de vista, é um investimento, né? Já deduzimos e conversamos isso com várias pessoas, né? Que esse investimento, ele é um investimento que é necessário. Você está fixando a sua raiz em um local, né? Eu já moro aqui em Suzuka, já é para dois anos, já. Essa é a diferença da casa ali em cima, ó. Olha que bonita. Está meu carro aqui parado, você vê que é bem espaçoso o estacionamento, para três carros mesmo. Essa varandinha ali, que é a diferença das casas. A parte interna está muito bonita também. Essa casa está aqui em Suzuka, Shihigashi e Soyama. Próximo ao Shogaku, Chogaku. Nós também temos aqui estação de trem. Tudo bem pertinho. Olha que casa linda, linda, linda. Preta com branca. Muito bonita, muito bonita. Estamos aqui com o Nishiyama-sa. Está ajudando a gente. Na filmagem aqui. A unidade número dois já foi vendida, já. Acabamento aqui da frente bem bonitinho. Essa unidade que tem 183 metros de terreno e 107 metros de casa. Sistema de abertura a cartão. Olha aqui. Sapateirinha aqui, muito bonitinha. Quem está pensando em comprar sua casa no Japão, os requisitos são bem fáceis. E nós damos todo o suporte e garantia antes, durante e depois da sua negociação. Vamos ter o prazer de estar conversando com vocês, explicando tudo sobre a compra da sua casa. Não está com o tatame aqui, mas a construtora já coloca na hora que entregar para você. Armário super amplo. Posição desse cômodo aqui. Ele é muito vantajoso, porque deixa essa área da sala, da cozinha bem ampla. Olha quanto de espaço que tem. Aqui o espaço da varanda aqui. Uma vaga muito grande mesmo. Três vagas bem confortáveis. Armário aqui também no corredor. Olha que bonita. Mesinha de apoio ali lateral. Agora já vem montada com esse balcão lateral aqui. Fala para mim. Esse daqui vai ajudar bastante você a estar preparando os seus utensílios, a organizar a sua cozinha, espaço para a geladeira aqui lateral. Hoje o financiamento da casa própria está extremamente facilitado. E nós damos todo o suporte para você poder estar comprando a sua casa. Gratidão sempre, Roger. Bora, 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 bora. Olha que lindão. Semendade super bonita. Que espaço para a máquina de lavar roupa. Uma casa bonitinha, com prestaçãozinha, barata, que nem a salidade de apartamento. Sistema de aquecimento ali. Vale a pena você vir e ver essa e outras unidades que nós temos aqui na região. Casas novas usadas. As usadas que nós temos aqui. Realmente vale muito você visitar. Mensalidade em torno de 40 mil ienes. E essa casa está muito rica em detalhes. Super bonita mesmo. A gente já tem aqui de frente, já tem o semendade, que é difícil ter, né? Nessas casas aqui, todas elas estão tendo. O quartinho de seis aqui, com a varandinha de frente. Armário super grande. A primeira ali está 22. O show gaco está a mais ou menos uns 250 metros. Rua bem tranquila. Nessa rua reta aqui, nós temos o Comon. O Yotien e o Hoikouen também. A estação de trem também está para cá. Está mais ou menos uns 350 metros. Mercados, nós temos bastante. A 23 está bem aqui atrás. O imóvel está super localizado. Uma rua bem tranquila. Ótima vizinhança aqui. A associação de moradores aqui também é muito gente boa. E eu conheço eles. Está bem pertinho aqui de casa. E temos outro banheiro aqui. Imóvel super bonitinho. Tem direito ao smike of kin. Ajuda dos 500 mil. Olha esse closet. Fala para mim. Lá, Dirce. Esse closet aqui não está bonito? Olha aqui que bonito. Que aconchegante para você poder estar arrumando toda a sua roupa. Organizando o seu dia a dia. Um quarto aqui de sexta tanos. Um espacinho aqui para você poder fazer o seu churrasquinho. Para você poder usufruir desse imóvel. Você que tem criança. Região aqui muito top. Muito top mesmo para você poder estar morando. E usufruindo dessa região aqui de Suzukashi. Eu particularmente gosto bastante mesmo daqui. Imóvel super bonitinho. Está bem dividido mesmo. Vale a pena. Na região de Aitken. Esse mesmo imóvel. Ele já estaria a faixa de 26, 27 milhões. Os quartos bem grandes. Já bem dividido. Quer ver? Essa ou qualquer outra unidade que nós temos à disposição aqui. Nós podemos estar mostrando. E agendando a sua visita. Aproveitar que nós estamos com a campanha. E você pode vir e estar fazendo nossa visita. E nós temos um presentinho para você surpresa. Olha aqui embaixo de novo. Espaço super bonito. Super aconchegante. Casa bem bonitinha. Bem divididinha. Pronta para você mudar. Para você mudar é para você morar. Tem alguma dúvida sobre financiamento bancário? Sobre a compra da sua casa própria? Não hesite em ligar. Ligue e confira todos os detalhes de todas as casas que nós temos à sua disposição. Hoje em média financiamento bancário é possível você estar fazendo a aprovação dele em torno de 35, 40 dias. Do começo do processo até o final. E você já está com a chave da sua casa na mão. Para todos os nossos clientes, nós falamos sempre que é muito rápido. Depois que você toma a decisão de compra, ele é muito rápido o processo. Uma pia bem espaçosa para você poder estar organizando. A sua visita chegou aqui nessa casa. Ficou aqui na sala. Aqui está a parte íntima da casa, do banheiro, do semendar. Então, para a visita não vai ver você. Diferença bem grande. A planta está muito bem feitinha. Vale a pena você vir e ver esse e outros imóveis que nós temos aqui. Nessa região de Miaquim, hoje nós estamos com mais de 150 casas. Que você pode estar vindo, pode todas elas com o direito ao seu Mike e o Fouquim. Todas elas com a possibilidade de você estar ganhando até 500 mil ienes. O Greenpoint, ele acaba esse mês, né? Então, infelizmente, quem pegou, pegou. Quem não pegou, vamos esperar o próximo incentivo do governo para estar comprando a sua casa. Vamos dar uma olhada ali fora de novo. Então, aqui nós temos essas três unidades aqui. Muito bonitas para a sua disposição, disposição da sua família. Olha, quer ser meu vizinho aí, ó. Muda para cá e vamos estar morando aqui pertinho. Eu moro daqui a pé, dá mais ou menos uns três minutos. Essas casas aqui já foram construídas há mais ou menos dois a quatro meses, né? Terminou tudo. Primeira casa ali, já foi, está à disposição, 22,900. Essa daqui já foi vendida. Essa daqui é uma das mais bonitas. A planta interna é a mesma. Para quem quer colocar painel solar, o telhado ajuda bastante, né? Mensalidade, isso daqui, 76 mil ienes, mais ou menos. Vaga bem espaçosa no meu carro ali. Vaga bem espaçosa mesmo. Esse detalhe preto e branco na casa aqui está muito top mesmo. 22 milhões e 900 essa, a mais barata 21,900. Vale a pena estar agendando uma visita para poder estar visualizando essa e outras unidades. Novas e usadas com preços excelentes para você e para a sua família. Detalhezinho aqui na frente, ó. Super bonito, super aconchegante. Chave a cartão já. Vamos agora lá para a última unidade. Bem espaçado dos vizinhos. É muito tranquilo esse bairro. Regaixa o Sayama, a Dica, a Dica é gigante, né? Super tranquilo, super tranquilo. A lateral também está tudo cercadinha já. Se você quer criar seu pet, é só fechar um pouquinho ali já. E já dá para você colocar o seu pet com muita tranquilidade. Olha essa diferença dessa casa aqui. Ela não tem a varanda aqui em cima, que nem a outra ali, né? Tem a varanda. Essa varanda aqui é lateral. Super ventilada. Também vaga para três carros aqui. A portinha do fundo ali do lixo está desse lado. Das outras estão para trás. A varanda superior para estender roupa. Muito bonitinha mesmo. E o preço sensacional. R$ 22,900 essa unidade. R$ 21,900. E a primeira pretinha, R$ 22,900. Vamos entrar aqui. Casa, a portinha já com o sistema a cartão. Essa já é marronzinha. A outra é branquinha. A primeira é preta. Cada uma com seu detalhe. Uma mais bonita que a outra. Esse aqui em canto está bem amplo, né? Aqui o quarto do tatame. Essa é a construtora que coloca o tatame por último. Olha o armário super bonito ali. Olha a cozinha. A sala bem ampla. Os pontos da televisão estão tudo ali. Esse espaço aqui dá mais ou menos um 6 tatame. Esse lateral também dá mais ou menos um 6, 7. Armário dá ali tudo marronzinha. Cozinha branquinha. Olha que bonita. Diferenciar essa casa. Todas elas estão com o armário lateral, né? E máquina de lavar roupa também. Lava louça, desculpa. E é já com... O sistema para você poder lavar ela aqui. Já vem com o filtro já. Máquina de lavar louça. Vale a pena você estar vir visitando essa e as outras unidades que nós temos à sua disposição. Pensando em comprar sua casa, tem alguma dúvida? Não hesite. Ligue, ligue já. E vamos estar podendo fazer a sua simulação de crédito. E aprovando tudo no prazo recorde de mais ou menos em torno de 35, 40 dias. Você já está mudando para a sua casa já. Sem enrolação, super rápido. Nós conseguimos fazer isso para você e para a sua família. Está morando numa casa linda, maravilhosa que é essa daqui. Por 73 mil ienes. 76 mil ienes. 73 é a unidade do meio. 76 é essa unidade aqui. Aqui em cima temos o primeiro, o segundo e o terceiro, o quarto aqui. Você que está precisando de armário, olha aqui. Olha a quantidade de armário que nós temos aqui. Muito bonito, muito bonito. Olha esse detalhe lateral. Essas janelas também. Aqui em cima está bem ventilado, bem gostoso. Olha que varanda aconchegante. Para fazer esse churrasquinho, olha. Bastante espaço para fazer esse churrasquinho. Vaga para três carros. Vamos ver esses outros dois quartos aqui. Vamos ver. Janela bem diferenciada aqui. Armários amplos. Super prático para você poder imobiliar o quarto. Quando o quarto está bem dividido, é muito bom de você poder imobiliar. Banheirinho aqui com porta fechamento lateral. Para não tomar espaço. Armarinho ali do lado também. Aqui é o armário lateral. Também para não tomar muito espaço. E a varandinha ali com toda a diferença. Olha o padrão de acabamento da varandinha. Muito bonito mesmo. Tem alguma dúvida ainda na compra da sua casa? Entra em contato. Meu telefone é 070-422-0066. Gratidão sempre e fica com Deus.